Salve, salve, massa! Sou o Marcelo, CELIMBH nas redes sociais. A gente começa agora o primeiro pós-jogo do BH de 2020. Mas antes, gostaria de convidar a todos vocês a se inscreverem em nosso canal, também a seguir o BH nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, arroba blog BH. Galistreio hoje, Campeonato Mineiro, buscando o 45º título. Galo, que é o dono do estado, o maior campeão, estreou com vitória, 1x0 por cima do Uberlândia, na estreia do Damel e de vários outros jogadores, esses que apresentaram um bom futebol. Alan apresentou um futebol que agradou. A gente sabia que o jogador tinha qualidade, mas foi bom já esse primeiro contato. O Alan apresentou boas jogadas, na jogada do lance do pênalti, o Alan que se livrou de dois jogadores. Tivemos também o Johan pelas pontas, buscando o ataque. E o Galo começou o ano bem, não era o que muita gente esperava. Não tinha como, o Galo não teve misturas, não teve jogo treino, o time sentiu. Pouco se pode falar do Dudamel, por ser pouco tempo de trabalho, mas, como já ressaltado, o time estreou com vitória, gol marcado por Fábio Santos, aos 20 minutos do primeiro tempo. O Galo vai ter a tranquilidade para continuar trabalhando. O Galo volta a jogar domingo, segunda rodada do Campeonato Mineiro, às 4 horas contra o Tupinambás. Alguns pontos a se destacar dessa partida, começarem os seus negativos. A maioria, a maioria esmagadora, não gostaria da presença do Bolt, que entrou e pouca diferença fez. Assim como é nítida a necessidade de um atacante. De Santo, briga, busca, luta, mas o Galo precisa de urgente, de um atacante, de um homem, que vai resolver a situação lá na frente. Nos pontos positivos, temos, claro, a vitória. É sempre muito bom começar um ano com a vitória. Temos o Michael, que com certeza é um grande goleiro e mostrou isso na sua estreia com boas defesas, mostrando segurança e, com a rara felicidade, defendeu a cobrança de pênalti, garantindo a vitória do Galo. Temos que ressaltar o retorno do Gabriel, que jogou com firmeza e mostrou mesmo uma maturidade, como o mesmo disse após a partida, que é uma nova pessoa, uma pessoa muito melhor, uma pessoa diferente, tanto como profissional, tanto como indivíduo. Ressaltar um ponto positivo. A torcida do Galo se fez presente. Ao final da partida, os jogadores foram, saudaram, foram até a torcida mesmo mostrar gratidão pelo trabalho que foi realizado. Duda Mel, no final da entrevista, explicou, Carlos Casares, o jogador, de acordo com as palavras do Duda Mel, foi bastante sincero e não estava com a cabeça no clube, devido às negociações, o jogador deseja a saída. Vamos aguardar. O Atlético tem em mãos propostas, já se sabe que o clube deixou claro que as propostas não agradaram, mas o certo é que, pouco provavelmente, o Casares deve vestir, deva vestir a camisa do Galo novamente. Agradeço a todos vocês por acompanharem o nosso trabalho. Não se esqueça de deixar seu like, curtir o nosso vídeo, se inscrever e seguir o BH nas outras redes sociais, Twitter, no Facebook e no Instagram. Fortalecer o nosso trabalho, a gente continuar, cada dia, produzindo conteúdos de mais e mais qualidades para vocês. e aí